Música Ainda vamos ver essa merda Amigos, estou aqui Amigos, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça que o filho de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também Isso eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores que eu Bons brinquedos são Porém, amigo seu É coisa séria, pois é opção Do coração O tempo vai passar Os anos vão confirmar As três palavras que eu proferi Amigo, estou aqui 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 Legenda Adriana Zanotto